Tudo destruído, vamos ver do lado de cá? Agora a meia-noite e 32 minutos, pelo horário de Brasília, uma informação que acaba de chegar. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, seja afastado do cargo por 90 dias. Ricardo Abreu tem os detalhes pra gente. Boa noite, Ricardo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de determinar o afastamento de Ibanez Rocha do cargo de governador do Distrito Federal pelo prazo inicial de 90 dias. O ministro Alexandre de Moraes, portanto, determinando o afastamento de Ibanez Rocha do cargo de governador do Distrito Federal. Nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes também determinou a desocupação em 24 horas de todas as vias públicas, prédios públicos estaduais e federais em todo o território nacional. Nos estados e Distrito Federal, as operações devem ser feitas pelas polícias militares com o apoio da Polícia, da Força Nacional, da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, se necessário, devendo, segundo o ministro Alexandre de Moraes, o governador do Estado e do Distrito Federal, ser intimado para efetivar a decisão sob pena de responsabilidade pessoal. O ministro ainda determina a apreensão e bloqueio de todos os ônibus identificados pela Polícia Federal para o Distrito Federal, que trouxeram os terroristas aqui para o DF para esses ataques durante esse domingo. Os proprietários desses ônibus devem ser identificados e ouvidos em 48 horas, apresentando a relação e identificação de todos os passageiros, dos contratantes do transporte, inclusive, segundo o ministro, apresentando contratos escritos, caso eles existam, os meios de pagamento usados e quaisquer outras informações pertinentes entre os ônibus a serem apreendidos, deverão estar aqueles que se encontram estacionados na Granja do Torto e em mediações. Então, para recapitular, o ministro Alexandre de Moraes manda apreender os ônibus, desocupar vias e prédios públicos e determinar imediatamente o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pelo prazo inicial de 90 dias. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes atende um requerimento da União por meio da Advocacia Geral da União, diante das práticas e dos atos terroristas deste domingo aqui em Brasília. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Obrigada, viu, Ricardo? Agora, meia-noite e 34 minutos pelo horário de Brasília. A gente vai ao vivo com o Ricardo Abreu, porque ele tem uma informação que chegou a pouco aqui. Ricardo, boa noite para você. Seu ministro Alexandre de Moraes determinou que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, seja afastado do cargo por 90 dias. É isso, né, Ricardo? Vamos recapitular, portanto, um dia cheio, um dia de ataques à democracia, ataques desses golpistas aqui em Brasília. Houve uma determinação pedido por parte da União, por meio da Advocacia Geral da União, para que a justiça se manifestasse e aí, portanto, o ministro Alexandre de Moraes determina de forma...